Ih, louca, louquinha, dá uma empinadinha, dá uma agachadinha, você tá soltinha, tu tá louca hein Louca, louquinha, dá louquinha, dá uma empinadinha, safadinha, dá uma sentadinha, tá soltinha, você tá doidinha, que isso amor Mais uma do Canove, que eu preparei pra elas, meninas assanhadas, empina, vai se movimenta Mais uma do Canove, que eu preparei pra elas, meninas assanhadas, empina, vai se movimenta Quero ver se tu aguenta, tá? Empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta Louca, louquinha, tá louquinha, dá uma empinadinha, safadinha, dá uma sentadinha, dá soltinha, você tá doidinha, que isso amor